Então, essa é a caixa para programar a manobra dentro da mão e atenta nesse espaço que sai. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Deixar, devagar. Deixar, devagar. Falava nova e qual é? Deixar, devagar. Deixar, devagar. É... Flip de frente. Let's start clip. Kill. Kill chip. Now, go kick. Kill. Kill. Vai dar, vai ficar calmo. Kill. Kill. Now, take the two. I do. Joel. Kill. Now, go kick. Now, go kick. Now, go kick. Note, go kick. Keep the button. Kill. See you again, Manuel. Obrigado. Obrigado.